A CIDADE NO BRASIL Quer ser produtivo? Então precisa ser agressivo Um marginal defeituoso que nem você querendo fugir, eu sou obrigada a agir A agir como? Exatamente Vai me desrespeitar? Já chega! Não vou dar mais tapa de luva Certo, eu tô vendo Você tem um plano pra isso, Peppermint? Eu sei lá Lutar? Você vai me pagar o dobro por isso Mas eu não tô pagando nada Ei! Eu sou a atração principal Agora o couro vai comer Pode vir! Pode esvagar! Olha esse defeito! Eu sou a atração principal Eu sou a atração principal Eu sou a atração principal Lá, vá aí! Pega, pega aí! Vamos nessa! Quer ver uma coisa? Fiquei tonta! Fiquei tonta! Nada mal! Pra um defeito! Fiquei tonta! Fiquei tonta! Eu não me peguei a batalha. Peguei a batalha. Faltar muito, hein? Vamos pegar ela, né? Vamo nessa! Inventível! Vamo nessa! Vamo nessa, Poverty! Vai com o dono! Vamo nessa! Vinha aí, tá bom! Vamo chegar! Vamo pegar ela, cara! Pega alegre aí! Poverty! Jovem! Vem aí, tá gostando, Reza? Vamo jogar! Vamo lá! Não vai manchar a reputação do empresa! Vou jogar você fora! Que nem bicho! Fora! Sobe! Fala, moleque! Vai pagar por isso, calma! Rapote poderoso! Vai pagar por isso! Defensos malditos! Perdeu uma coisa? Vem! Vem! Onde eu fico? Vem aqui! Rapote poderoso! Lá vai! Vem. Vem! Vem, Vem! 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 Tá gostando, Reza? Vem! 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 Vem com os olhos! Resista, paga! F! Vá desvagar! Vá desvagar! Vá desvagar! Vá desvagar! Vá desvagar! Vá desvagar! Abri uma pontagem pra você, chefona! Acha que eu vou perder? Pra um mais... não! É, foi isso mesmo que eu pensei. Vá desvagar! Vá desvagar! Vá desvagar! Transcrição e Legendas Pedro Negri